Vou falar um poema lunar que tem a ver com a lua. Nomes de pessoas esquecidas como certas palavras que em movimentos adjacentes geram familiaridades. Alguns fenômenos naturais que dependendo da hora, da fase, da sombra na rua, será a Hecate, na encruzilhada dos pressentimentos, ou ainda a Dia, adivindo de Diana, numa folha alva recortada pelo pressurizado céu azul da futura tarde. Seja a Febe ou Selene, casta pálida, refletindo seu pudor natural entre blocos compactos de vidro e cimento armado. A hidráulica das emoções, a ciência dos fluxos, de um simples córrego, todo o passado revoado. Fantasias de carnaval, conversas de avós, emblemas sexuais, o romance poliândrico dos animais, o código de superstições. Errar o alvo da vida, pessoas que passaram como circunstâncias, noite de viagem, às vezes frio. O sonho ecoa na alguma montanha, transborda a plataforma continental e desperta a intuição dos pescadores. Guardar o mapa dos caminhos civilizados pela infância, o coração, o veículo de cada personagem. E na velhice, ler histórias de meninos com guelbras.